Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar, vamos esclarecer algumas coisas nesse vídeo, que é o seguinte ter um bom salário não significa que você é rico, beleza? Você só é um Probe Premium Plus Advanced Você que está num cargo de gerência média, um cargo de chefia numa empresa chegou no seu salário aí dos seus 10, 12, 15 mil reais Cara, você não é rico, você tem dinheiro às vezes pra pagar o aluguel de uma casa legal você tem dinheiro pra pagar o financiamento de um carro legal você pode ter um padrão de vida legal, fazer uma viagem internacional aí nas suas férias todo ano mas você não é rico, cara, você é salariado Se acabar aquela tua fonte de renda, se você for demitido quanto dinheiro você tem pra manter esse padrão de vida? Beleza? Você ganha 15 reais por mês Você tem 45 mil pra manter esse padrão de vida por mais 3 meses, por exemplo? Provavelmente não Então, o que que é o meu recado aqui? Você tem que focar nesse seu dinheiro que tá vindo dessa sua renda ativa do seu trabalho você tem que gerar dinheiro de renda passiva seja ele em investimentos seja em imóveis seja em qualquer outra coisa você tem que fazer essa sua renda ativa virar dinheiro passivo não adianta nada você ganhar 10 e gastar 10 ganhar 15 e gastar 15 você não tem nem 10 mil, 15 mil na sua reserva de emergência que não daria nem pro mês teu pelo seu padrão de vida então, é faça sua reserva de emergência aprenda a investir seu dinheiro aprenda a multiplicar o seu capital que isso sim vai te tornar rico de verdade minha opinião pra mim, chamar um cara e falar pô, esse cara é rico o cara tem que ter pelo menos 1 milhão de dólares em ativos dinheiro gerando dinheiro beleza? porque o cara que tem 1 milhão de dólares em renda ativa é um cara que tá tirando aí seus 8, 10 mil dólares de rendimentos por mês aí o cara que tá tirando 10 mil dólares por mês tem 50 pau todo mês pra gastar pra mim esse cara é rico sem trabalhar ele tem 50 pau isso é ser rico de verdade você que tem um salarinho de gestão média aí na sua empresa você com certeza não é rico você com certeza não é milionário é o meu caso se eu perder meu emprego o que eu vou ter que fazer? vou vender um carro vou fazer alguma coisa vou ter grana pra me manter mais 6 meses mas e daí? e depois? então é isso aí é essa questão que eu quero refletir engajando nesse assunto se você quer aprender mais sobre criptomoedas se você quer aprender mais sobre o mercado cripto se você quer aprender a ganhar grana com esse mercado como você pode sim ficar rico de verdade daí comprando ativos e ativos te rendendo dinheiro eu estou lançando um curso sobre criptomoedas eu estou deixando um link de pré-inscrição aqui na descrição do vídeo pra você entrar lá e se inscrever no curso que eu vou te dar um desconto de 50% você vai deixar o teu nome e teu contato e eu vou estar mandando um cupom de desconto pra você assim que o curso for lançado beleza? então era esse o recado de hoje manda pra aquele seu amigo que se acha rico valeu, tchau, tchau